Pessoal, aqui quem está falando é Flavinha Rodrigues, Flavinha na estrada hoje Está aqui, dá uma olhada nesse céu azul E nessas palmeiras lindíssimas E por incrível que pareça, eu não estou no Nordeste Eu estou na cidade de Blumenau E aqui é no bairro Itoupava E o que eu vim gravar aqui Itoupava é um lugar muito bonito, região muito antiga daqui de Blumenau E o que eu vim gravar aqui, algo que algumas pessoas do meu canal adoram Cemitério Ali em cima, a parte mais recente Mas o que eu vim gravar aqui, essa maravilha aqui pessoal Os primeiros túmulos dos imigrantes da região Aqui tem esse muro para cima, a parte mais nova E aqui, nessa parte de baixo aqui, a parte mais antiga Olha que lugar lindo demais Eu adoro gravar cemitérios antigos Quem acompanha o canal aí, sabe que eu sou apaixonada E eu vou começar lá Por aqueles que estão lá no cantinho Que eu acredito que sejam os mais velhos E pelo que eu percebi aqui Algo diferente dos outros lugares São esses montinhos de túmulos juntos Eu acredito que sejam da mesma família Então vamos olhando ali Para descobrir se isso está correto Aqui tem até uma gradezinha Que separa esses túmulos aqui E eu acredito que aqui no chão também tinha Lá no canto em cima Depois eu vou gravar Eu vi que encostado ao muro tem várias lápides ali Gente, olha que lugar maravilhoso Olha só, fantástico demais Então vamos começar aqui pelo cantinho Para nós ver a data Ao lado ali, dá para ver Tem muitos túmulos Cemitério muito grande Ali também são mais antigos Depois a gente vai gravar Mas hoje eu quero gravar esses aqui Que eu acho Que esses aqui foram os primeiros túmulos aqui Vamos dar uma olhadinha E começar pelo começo E peço desculpa que isso aqui é uma avenida Uma rua muito movimentada Ali tem uma escola Então vai dar bastante barulho de carro passando Pessoal, eu não sei ler em alemão E aqui está tudo escrito em alemão Quem conhece e sabe Traduz lá o nosso amigo do canal Zona Livre Está escrito aqui algumas coisas Que eu não sei Mas Vamos ao que interessa Nascimento 10 de 8 de 1872 E óbito 8 de novembro de 1916 Não consigo ler O nome Muito bonito aqui Olha o trabalhado Feito na pedra Muito legal Esse túmulo ele foi reformado Dá para ver que ele foi reformado E uma coisa que eu digo sempre É muito difícil Em cidades alemãs As coisas estarem mal cuidadas O pessoal cuida muito bem Aqui Mais um túmulo 1913 O óbito Vamos vendo se é o mesmo sobrenome Olha só Aqui a gente tem Três túmulos juntos E ao lado não tem mais Não sei se nunca teve Ou se já foram retirados Que às vezes Os restos mortais São levados Para outro lugar Mas eles mantêm As lápides Esse aqui 1913 Aqui os óbitos Foram todos Mais ou menos Na mesma data Esse aqui Dá para ver Que existia Uma lápide anterior E ela Não sei se Não era desse túmulo Ou se foi substituída Aqui é novo Dá para perceber Que quase todos Foram restaurados Foram reformados Esse 1912 Ficou meio borrado Porque tem um vidro Aqui Então está dificultando A gravação Esse aqui Dá para perceber Eles passaram Um concreto Cimento Aqui ao redor E aqui também Isso aqui foi arrumado Para manter Viva a história Aqui do local Esse aqui 1893 1913 E o óbito 1912 Olha esse aqui Olha Foi do outro lado Por causa do sol Pessoal Olha o que eu falei Das lápides Que estão lá em cima Essa aqui está solta Olha Em pedra E está solta Toda trabalhada Toda desenhada E o óbito Foi em 1926 E aqui Olha esse aqui Esse aqui Ele foi feito Isso aqui É de ferro Os escritos Foram feitos No ferro Muito bonito Isso aqui Eu nunca tinha visto 5 de dezembro De 1870 E óbito Dia 27 de novembro De 1912 Bem jovem Essa pessoa Aqui Paula Schutz Muito legal O túmulo Essa parte Aqui Foi reformada Também A parte de cima É a verdadeira Essas partes Ali Eles mantiveram Aquele lá Tem um anjinho Sentado lá em cima E vamos indo Esse aqui Também É bem antigo Olha Caiu Ó Quebrou Tá aqui embaixo A parte Que estava Aqui em cima E a cruz E a cruz Estava aqui Ó Quebrou Vamos ver aqui A data Desse óbito Mais antiga Até o momento Ó 1909 Pessoal Olha como O pessoal Vivia pouco Olha Esse aqui Nasceu em 1880 E faleceu Em 1909 Com 29 anos Todo o pessoal Aqui Todo mundo Aqui Esses Esses túmulos Aqui que eu vi Todos eram bem jovens As pessoas Aqui Eu vou ter que gravar De lá pra cá Por causa do sol Deixa eu dar a volta aqui Senão não vai dar pra gente ler Olha Esse aqui É aquele que eu falei Tem a escadinha E uma corrente ali Vamos subir Aqui na escadinha E ver o que tá escrito Ó São três túmulos Uma pessoa enterrada em cada um Não tem dois Dois túmulos ali Esse primeiro Ana Ulf 1936 Mais recente Esse aqui 1923 E esse ali 1926 E todos eles O mesmo sobrenome Então O que eu deduzi Está correto Os montinhos Que tem São de pessoas Da mesma família Ali a gente tem Três Na frente Mais três Aqui tem esse Que tá cercadinho Aqui Bem cuidado Pessoal Grama cortada Show de bola Muito legal Encontrar um cemitério Antigo Assim Que o pessoal Cuida E lembrando sempre O que eu falo Os alemães Tem um zelo Muito grande Pelas suas coisas Inclusive Cuidam Também dos cemitérios Olha que linda Essa pedra Aqui Um anjo Aqui é um jarro Muito bonito E como ele foi Reformado Dá pra ver Que ele foi Reformado É bem possível Que esse aqui Fazia parte Do túmulo antigo Esse aqui 1871 A 1926 Esse aqui Também 1926 Ó E nasceu Em 1904 Olha o que eu disse Do pessoal Morre jovem Tudo na faixa De 30 anos Pessoal Esse aqui Viveu mais Uma mulher Ela nasceu Em 12 de agosto De 1945 E faleceu No dia 17 de novembro De 1924 Essa aqui Não tem mais As escritas Então é bem possível Que seja Uma daquelas Que está lá Lá no cantinho Do muro Tem várias lápides Aí depois a gente Vai lá Gravar Esse aqui 1925 Pessoal Tudo dessa época Tá Tudo de 1925 Quer dizer Que está sozinho Não tem família Aqui junto Vamos dar uma olhadinha Aqui nesses Que estão Agrupados Não sei se dá Pra ouvir o barulho Das árvores Fantástico demais Então o mais antigo Parece que é 1906 Isso aqui é um cemitério Muito importante Pra cidade Pessoal O cemitério É uma lembrança Muito importante Pra cidade Porque aqui Guarda As memórias De todos Que Iniciaram A colonização De qualquer cidade Antes Era muito comum As pessoas Terem os cemitérios Dentro das suas fazendas Em alguns lugares Eles acabaram Virando Posteriormente Cemitério Municipal Mas na maioria Das vezes Eles ficam Lá pra sempre Dentro da cidade Esses aqui Todos eles Afundaram Talvez Não tenha Mais os restos Mortais Podem ter sido Retirados Se eu li Alguma coisa Sobre isso Que retiraram Os restos Mortais Mas mantiveram As lápides Aqui Pra ficar O registro Esse aqui 1953 Já é bem Mais recente E foi de fato Que eu achei Que naquele lado Lá Que a gente foi Primeiro Estavam os Mais antigos Esse aqui 57 Lá em cima 47 1947 Então aqui Já são Os túmulos Mais recentes Os mais antigos São aqueles primeiros Que a gente Gravou E eu acredito Que muitos Foram destruídos Ó Aqui Tá afastada Aqui a pedra Talvez foram Retirados Os restos Mortais Daqui também 1973 Essa Essa parte Aqui Ela é mais Nova Então de fato Os mais antigos São aqueles Primeiros lá Que a gente Gravou 1931 1937 Vamos vendo Aqui 31 Também Ali já tem Um aqui De 1961 Ao lado De 1931 E Ó 31 31 Também 49 Essa Esses aqui Ó Daqui pra cá Já são Também Parte Antiga Esse aqui Caiu E quebrou E quebrou E esse aqui 1931 E é bem Provável Que esses Que foram Restaurados Que nem Assim ó Dá pra ver Que foi passado Concreto É bem Possível Que esses Tiveram os restos Mortais Já retirados E levados No outro No outro Local Mas vão Deixar Aqui Eu li Que eles Querem Preservar As lápides Assim Pra Histórico Né Um patrimônio Histórico Aqui da cidade Pessoal Aqui ó Vou dar Uma geral Aqui Lembrando Que se vocês Quiserem Que eu venha Gravar Esses Túmulos Aqui Deixem Aí nos Comentários Que eu Venho Aqui Gravar Esses Aqui 1941 1940 Antigo Também Deixa eu dar Uma subidinha Aqui Olha que lindo Isso Gente 1949 Olha isso Aqui Que coisa Maravilhosa Olha o Trabalhado Nesse Túmulo 1941 Pessoal Então tá Certo Já Esse lugar Aqui é bonito Demais Eu vou Voltar Pra gravar Mais Essa Parte Aqui Não Perca Então O próximo Vídeo Deixe Seu Like E Interaja Com o Canal Flavinha Na Estrada Aqui Na Cidade De Blumenau Um Abraço Fiquem Com Deus E Até O Próximo Vídeo Tchau Legenda Adriana Zanotto